A CIDADE NO BRASIL 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 A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de setim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de peludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não Tem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho, nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois É Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta três, Mariana conta três É um, é dois, é três, é Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta quatro, Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro, é Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana canta nove, Mariana canta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana canta dez, Mariana canta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana